Meus fãs vão chorar, saudades, quem não lhe vê, no meu truco desfilar. Avante minha coroa imperial, vai meu império serrano. Sou império, sou patente, só temente é que não vê. Só temente é que não vê, no samba sou expoente, abra o meu livro, pois tu sabes ver. Sou império, sou patente, sou império, sou patente. Se liga a gente, só temente é que não vê, só temente é que não vê. No samba sou expoente, abra o meu livro, pois tu sabes ver. Oh, avante, avante imperial, a luz de Deus iluminou a serguinha. Viremos cantar, sambar, mostrar, louvar, a nossa tradição. Pouca coisa não vai nos jogar no chão. Os olhos da qualidade, até cego tem poder. Meu cego é ateu, quem enxerga e não quer ver. Mas eu fiz, fiz meu pedestal, ilustrei o carnaval e de seta e tal. Eu vou me enxergar com a sua ingratidão, meus pés que vão soar de poeira. Toda criação que eu criei foi pra brincar, se não lembrar. É brincadeira do prato, do prato, o récord do abogô. Que até hoje levanta o seu astral. O primeiro destaque do samba surgiu em minha pauta musical. Com miçangas e paeter botei meu nome nos braços do mais belo carnaval. Lá do céu viga mestre, lá do céu viga mestre nos pediu. Em sua filosofia, o império não parado em voar. Seu canto de euforia, lá do céu viga mestre, lá do céu viga mestre nos pediu. Em sua filosofia, o império não parado em voar. Seu canto de euforia, lembrar as glórias da corte imperial. Quatro anos de vitórias, sei igual e assim. Atravessei fronteiras de emoção, de turista chorar. Meus fãs vão chorar, saudades em não me ver. No meu grupo desvilar, sou império, sou patente. Sou império, sou patente. Se liga a gente, só tem mente é que não vê. Só tem mente é que não vê. Do samba sou expoente. Abrá meu livro, pois tu sabes ler. Sou império, sou patente. Sou império, sou patente. Se liga a gente, só tem mente é que não vê. Só tem mente é que não vê. Do samba sou expoente. Abrá meu livro, pois tu sabes ler. Oh, avante! A luz de Deus iluminou a cerquinha. Viremos cantar samba, gostar, provar a nossa tradição. Pouca coisa não vai nos jogar no chão. Dos olhos da qualidade, até cego o negro adeiro. E o cego é aquele que enxerga o meu bem. Dos olhos da qualidade, até cego o negro adeiro.